Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora é hora da gente conferir juntos aqui os principais games, as principais novidades que chegam nessa semana no mundo dos videogames. Semana essa que vai do dia 21 até 27 de junho. Só antes, aquelas dicas básicas, né? Deixe seu like ao final do vídeo caso você curta, seu comentário também é sempre muito bem-vindo e se inscreve no canal, lembrando de marcar o sininho, assim você não perde os próximos conteúdos, beleza? Bora então agora para os lançamentos. Começando com um novo game de Pokémon para dispositivos móveis e Nintendo Switch que chega já na terça-feira. Pokémon Café Mix é totalmente gratuito e nele a função do jogador é administrar uma cafeteria, com um gameplay envolvendo resolução de quebra-cabeças. O visual é bem chamativo, no melhor estilo cartoon. E falando em cartoon, Bob Esponja e toda sua turma chegam em um game para PC e consoles da atual geração na terça-feira. Na verdade trata-se de uma versão remasterizada, ou nesse caso, como o nome do jogo diz, reidratada. O original é de 2003, agora com novidades como um novo modo multiplayer competitivo e também cooperativo. E outro game com visual estilizado tipo cartoon é Ninjala, que sai na quarta-feira para o Nintendo Switch. Trata-se de um game no estilo ação e aventura, onde o jogador controla um ninja em uma arena online, permitindo partidas de oito jogadores, seja em times ou mesmo no esquema cada um por si. Já The Almost Gone tem uma pegada bem mais calma e tranquila, mas muito desafiadora. O esquema aqui é resolução de quebra-cabeças com visual bem minimalista. O game traz ainda uma narrativa forte, profunda e cheia de mistérios, na qual o jogador se vê a todo tempo entre a vida e a morte. Lançamento na quinta-feira para o PC e Nintendo Switch. E o conteúdo extra por download de Control, que já estava disponível no PC e PS4, chega agora para a galera do Xbox One na quinta-feira. The Foundation traz de volta a protagonista, adicionando inimigos inéditos e ainda uma nova habilidade. E outro DLC que sai nesta semana é Recompensa de Sangue, um punhado de redenção para Borderlands 3. O conteúdo extra fica disponível na quinta-feira no PC, PS4 e Xbox One, trazendo novos recursos para o game, como um veículo inédito e explora, como nunca, o Velho Oeste. Tá aí, esses são os principais lançamentos que chegam nesta semana. Alguma coisa ficou no seu radar? Vai pegar algum game? Deixa no campo dos comentários, beleza? Agora, claro, eu convido para que você continue aqui no canal. Deve ter aparecendo na tela outros vídeos para você assistir. Também se inscreve, lembrando de marcar o sininho para receber as notificações, assim não perder os próximos vídeos. E aquele like maroto, você sabe, né? Muito bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até a próxima, valeu e tchau!